A CIDADE NO BRASIL Faça as coisas boas para os outros, faça as coisas boas para si. Estamos de volta à sua companhia e durante os próximos 10 minutos vou responder às suas perguntas através do tarô. Queremos ajudá-lo a ter uma vida muito mais feliz. Uma das coisas que as pessoas me dizem com muita frequência é sinto que as pessoas têm inveja de mim. Hoje vou falar-lhe sobre a diferença entre a inveja e a cobiça e ensinar como deve lidar com elas para se sentir assim livre, sem estar afetado e que tudo corra bem na sua vida. Portanto, fique na nossa companhia porque vai ser importante para si saber a diferença entre cobiça e inveja. E estamos aqui para ouvi-lo e ajudá-lo durante este mês. Só temos consultas durante a semana. Por isso é melhor ficar assim já e pegar-me no telefone e ligar-me. Quero falar comigo? Ligue já! Ah, inscreva-se! Basta ligar mais 351 seguido de 21 167 167. Vamos ao tema do dia? Você quer? Eu também. Vamos lá! Hoje vou falar sobre a diferença entre a inveja e a cobiça. Muitas pessoas fazem confusão entre uma coisa e outra. São as duas mais, mas são diferentes. Eu vou começar por lhe dizer que sentir cobiça é desejar aquilo que o outro tem, querer igual. Os nossos meios sociais e a sociedade em geral em que vivemos criam muitas vezes nas pessoas a necessidade de ter ou de fazer aquilo que os outros fazem ou têm. É verdade ou não é? Mas é preciso perceber se aquilo que procura e que se esforça para alcançar é aquilo que realmente você deseja e precisa. Está bem? Cobiçar algo é pôr toda a sua energia em bens materiais ou em ideais que podem não ser nada daquilo que na verdade você precisa. A inveja ainda é mais prejudicial do que a cobiça. Quando alguém tem inveja de si, essa pessoa sente que não vai ter aquilo que você tem e por isso tenta prejudicá-lo. Para além de cobiçar, a pessoa que tem inveja pode ainda interferir e tentar tirar-lhe aquilo que tanto trabalho lhe deu a conquistar. E você sabe isso e eu também. Portanto, quando uma pessoa tem inveja de si, pense nisto. Essa pessoa sente-se inferior a si. Sempre que sente que uma pessoa tem inveja de si, já sabe que essa pessoa vai ter como retorno na vida dela aquilo que lhe deseja a si. Está bem? Portanto, se for possível, mantenha-se distante dessa pessoa. Lembre-se que tudo aquilo em que pensamos é aquilo a que estamos a dar energia. Se você pensar numa pessoa invejosa e andar preocupada com aquilo que ela pensa a seu respeito ou diz ou faz, você vai-lhe estar a dar energia. Portanto, o que é que você deve fazer? É esquecer e dê força aos pensamentos positivos. E agora que ficou a saber a diferença entre cobiça e inveja, é tempo de conhecermos as previsões para hoje. Começamos com o leão que está com a força e que mostra domínio sobre as situações. O número da sorte é o 11. Touro está com o dependurado que indica uma fase difícil na sua vida, mas que vai passar. O número da sorte é o 12. Já aquário, rei de espadas, que revela a autoridade, usa o seu poder de forma positiva. O número da sorte é o 10. E agora vou falar para um signo que pertence ao elemento água e que se dá muito bem com caranguejo e peixes, que são também signos de água. Estou a falar de escorpião. Está com o haste de espadas, que anuncia sucesso nos seus projetos, que bem merece. O número da sorte é o 1. Capricórnio, 9 de ouro, que aconselha a que seja prudente. E o número da sorte é o 9. Já a peixe está no valet de copas, que significa que tem poder para você levar a sua vida para a frente. Conte com isso. O número da sorte é o 47. E agora, vamos a uma consulta. Vamos lá. Olá, olá. Olá. Olá, bom dia. Estou a falar com quem? Bom dia, Maria Helena. Estou a falar com o Vítor. Vítor, muito bem. E está-me a ligar de onde, Vítor? África do Sul, cidade do Cáculo. Muito bem, África do Sul. Sim, senhora. E a sua idade? 31 anos. 31 anos. E o signo? Capricórnio. Capricórnio. É um signo de pessoas que querem tudo muito organizado. É verdade? É verdade. É verdade. Muito bem. Vítor, então diga-me o que é que quer perguntar ao Taru da Maria Helena. Bem, Maria Helena, estou com um verdadeiro dilema na minha vida, a nível profissional. Sim. Eu estou aqui na cidade do Cabo, na África do Sul, a gerir um departamento de recursos humanos de uma empresa, não é? Sim. E estou com um verdadeiro problema porque falta aqui um modelo de avaliação, de desempenho portanto dos trabalhadores e as coisas estão muito complicadas. Bem, a empresa não quer de maneira nenhuma aplicar este método, nunca aplicou este método e eu gostaria de saber, pronto, se eu por ventura aplicar as minhas ideias, apresentar as minhas ideias aos meus patronos, aos meus chefes, aos meus superiores, gostaria de saber se essas ideias vão ser aceitas porque todos os dias quando chego a casa, pronto, sinto-me menos bem porque chego a casa e levo o peso da culpa que nem sequer é minha, não é? Bem, sobre essa situação e gostaria de saber se o Tarou pode me orientar nessa minha questão. Muito bem. Então vamos ver se realmente a entidade patronal vai aceitar essa sua nova maneira de avaliar as pessoas, pronto, de pôr com certeza questionários, avaliar o desempenho deles, não é? Sim, exatamente. Vamos ver então. Exatamente. Vamos ver se realmente vai conseguir ir com o seu projeto para a frente porque é uma coisa que você gostava muito de fazer, gostava de evoluir, pronto, de evoluir na empresa e fazer com que os outros evoluíssem mais, não é? Sim, ao meu redor. Vamos ver então se realmente vai conseguir impor as suas ideias e tudo vai correr bem. Vamos lá ver então. Muito bem. Nós temos aqui uma pessoa cheia de ideias, portanto, novos planos com algumas interferências porque é a oposição, quando se aparece com uma coisa nova, a maioria das pessoas opõem-se a isso. Portanto, temos aqui uma negociação, que é uma conversação com os seus superiores e temos aqui dinheiro e temos aqui Deus a abençoar. Meu querido amigo, vá com esse seu projeto para a frente, fale com os seus superiores porque vai ser muito bom para a empresa, vai ser muito bom para o seu patrão e vai ser muito bom para si, vai ser muito bom para os seus colaboradores, vai ser bom para todos. Portanto, vá para a frente, proponha essa ideia porque vai dar certo, está bem? Obrigado, Maria Helena. Vou em frente então. Sim, senhora. Vou seguir em frente. Um beijinho muito grande. Obrigado por esta consulta. Muito obrigada. E um beijinho muito grande para a África do Sul. Um beijinho muito grande. E hoje falei-lhe sobre a cobiça e a inveja, que são energias de baixa vibração que deixam o campo energético da pessoa que é vítima de inveja e da cobiça mais pesado. É por isso que as pessoas muitas vezes se queixam de dores de cabeça, até de indisposições. Para proteger-se, é importante limpar a sua energia através de terapias. Uma terapia que você goste. Eu vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, o reiki. O reiki, utilizando os cristais e amuletos também de proteção, eles fazem-lhe muito bem. Você, por exemplo, tem um amuleto, gosta muito de andar com ele. Por exemplo, o olho turco, como eu tenho hoje aqui. Tenho aqui um olho turco, me protejo. Funcionam como escudo energético, fazem-nos muito bem, desde que a gente acredite. E eu acredito. Você acredita, então uso também. E agora, voltamos às previsões. Vamos lá. Vamos saber como está o signo balança. Está com valete de paus. Diz que vem aí uma surpresa e novidades. O número da sorte é o 33. Carneiro, dois de paus, que lhe diz que o amor reina na sua vida. Que bom. E o número da sorte é o 38. Já a gêmea está com um mundo que anuncia um período de sucesso. Parabéns, bem merece. O número da sorte é o 21. E agora, atenção, vou falar para um signo que hoje tem muito, muito, assim, está em alta, na conquista, está maravilhoso. Esse signo é sagitário. Está com o oito de copas que lhe diz que vai ter momentos de romantismo. Entregue-se ao amor. O número da sorte é o 44. Já a caranguejo está com a torre que lhe diz, para não ter medo, assim, de ter novos começos, novas ideias. Ir para a frente na sua vida, vá mesmo, porque vai ter sorte. O número da sorte é o 16. Virgem com a lua que indica que a sua imaginação está em alta. Aproveite. O número da sorte é o 18. E por hoje, estamos mesmo a chegar ao fim. Mas para si que está em casa e se sente em baixo, lembre-se que não está sozinho. Conte-nos o que se passa. Estamos aqui para ajudar. Basta ligar. Pegue lá no telefone. Vamos lá. Mais 351, seguido de 211, 167, 167. Amanhã estou de volta para mais um programa e vamos ter mais consultas. Aproveite para se inscrever. Tem mais hipóteses de falar comigo. Vamos lá. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, compreenda que o seu coração, aquilo que ele mais deseja, vá atrás da sua intuição, do seu coração. Ele sabe sempre o que é melhor para si. Pense nisto e siga o seu coração. Aproveite para se inscrever.